Uma hora pontualmente, você que é motorista, proprietário de veículo, vem pra cá. 4 milhões e 600 mil paranaenses terão que quitar o IPVA agora em 2023. O calendário de pagamento é de acordo com o final da placa do veículo e como nós mostramos já essa semana aqui no Balanço Geral, o prazo das placas final 1 e 2 já venceu, foi ontem. Então, é bom você ficar atento, esperto aí para os próximos vencimentos. Nesse ano, o governo pretende arrecadar mais de 6 bilhões de reais com o IPVA. Mas muita gente não se programa para pagar. Aí o jeito é parcelar. Tem que passar no cartão, né? Programar não tem, né? É o jeito? Lembrei, já paguei a primeira parcela. Foi no boleto ou foi no cartão? Foi no boleto. Todos os anos, a média de inadimplência do IPVA fica entre 10% e 12%. Mas em 2023, o governo pretende diminuir esse número com as novidades de pagamento. E olha que o que não faltam são opções de como pagar. É possível o pagamento à vista com desconto de 3% e também o pagamento parcelado em até 5 parcelas. Ou ainda, junto às empresas credenciadas com o Estado do Paraná, o pagamento via cartão de crédito em até 12 vezes. Para pagar, o contribuinte tem que acessar o nosso portal. O portal é o fazenda.pr.gov.br. Nesse site, o contribuinte tem acesso com o número do Renavan e ali é possível consultar o valor e emitir as guias. Mas atenção! O pagamento no cartão de crédito tem juros. Já quem optar pelo PIX precisa ficar atento com o limite da modalidade junto ao banco. O contribuinte que não paga IPVA também pode ser inscrito em dívida ativa e, posteriormente, protestado em cartório. Além dessas limitações, o contribuinte também não consegue a emissão do CRLV. Com isso, sem o licenciamento, o contribuinte fica irregular perante a legislação de trânsito. Lá no nosso site tem certinha a tabela, viu? Com o fim da placa e a data onde você deve pagar, efetuar o pagamento limite do seu IPVA. Com o fim da placa e a data onde você deve pagar, efetuar o pagamento limite do seu IPVA. Com o fim da placa e a data onde você deve pagar, efetuar o pagamento limite do seu IPVA.